Música Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros Eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Olá meus queridos, estamos com mais um quadro aí do canal Coleções Olha que bacana, estamos na quarta edição, olha que legal E essa edição veio para arrebentar hein galera, ó, tá top Veio aí uma galerinha de Goiânia, logo lá eu já vou estar falando deles Quero falar primeiro galera, esta semana, este sábado Vai ter o sorteio da miniatura de comemoração de 10 mil inscritos Da escala 1x24 GTR Nissan Azul do Velozes e Furiosos É meus queridos, tá aí, já vai ser este final de semana, este sábado Se você quiser participar, dá uma olhadinha lá no vídeo, no último vídeo que eu fiz O antepenúltimo, que é de motos Está escrito lá, minha coleção de motos escala 1x18 Lá eu estou orientando como é que faz para participar Aproveita, já tem uma turminha já lá participando E vai rolar este final de semana galera, este final de semana tem o sorteio Dá uma bela miniatura com o emblema do canal, muito legal, vou deixar a foto aí para vocês verem Do, aliás, do não né, de comemoração de 10 mil inscritos Vai ser lá no Instagram, o link sempre fica aí abaixo da descrição, tá É só procurar aí e se inscrever na nossa página lá do Instagram e participar do sorteio E o vídeo procura lá, que vai estar ensinando direitinho como participar, tá bom galera? Galera, vamos falar deste quadro, coisa rápida, prometo para vocês Quem quiser participar desse quadro, igual a galera que está participando aí de Goiânia Obrigadão galera de Goiânia aí, de Goiás que está participando É muito simples, vai lá na playlist aí no canal Procura o vídeo do Buick Lá vai estar escrito como participar do quadro novo do canal, alguma coisa assim É um carro vermelho chamado Buick É fácil de achar galera, vai estar lá na playlist, tá E aí você assiste o vídeo direitinho, lá vou estar ensinando, falando direitinho como participar, tá galera? Então bora lá para este quadro Hoje quem está participando é o Gilmar O Gilmar ele já morou um tempo em Goiânia e agora ele está ali no interior de Goiás E temos um participante de Goiânia Olha que legal a galera ali, chegou hein? Demorou aí, mas veio Quem vai participar lá de Goiânia aí galera É o Paulo Fernando Olha que legal, ele é de Goiânia E ele tem um grupo galera Chama Jada Brothers Olha que legal E é lá do Facebook Eu já vou estar deixando a foto aí para vocês identificar É uma página É igual O que a galera participa é só miniatura de escala 1x24 Galera, eu estou naquele grupo Muito legal, apesar de ter poucas miniaturas 1x24 Mas eu estou lá também fazendo presença E é uma página muito bacana Você vai dar só os vídeos dele aí que vocês vão ver Vocês já vão ter uma noção como que é a referência ali da página dele Com vários dioramas com miniatura As miniaturas modificadas Meu, tem de tudo Muito legal lá Quem quiser participar Eu vou estar deixando aí na descrição abaixo do vídeo O link da página dele lá no Facebook Quem quiser participar, mostrar suas miniaturas lá também É legal pra caramba o que a gente está vendo É um grupo novo Está começando agora Tem cento e poucos membros Alguma coisa assim Legal pra caramba Se você quiser participar Vai lá Galera, bora para esse vídeo Agradeço muito ao Gilmar E ao Paulo Fernando Que está participando aí Está bem legal os vídeos deles Galera, bora para o vídeo Fui! Tchau! 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 Tchau pessoal! Tudo bem? Meu nome é Gilmar Moro no interior do estado de Goiás Tenho 33 anos E há 20 anos eu faço coleção de miniaturas 1x18 e 1x24 Hoje eu vou estar mostrando para vocês Uma parte da minha coleção Vamos lá? Essas aqui são as únicas 1x32 que eu tenho É o carro do Batman Returns E o carro do Pinguim Em 1x32 Bacana né? Essa daqui, quem é que não conhece Ford Falcon do Mad Max 1x24 Fabricado pela Fabricante Greenlight Bonita né? Quem não conhece, De Volta para o Futuro 1x24 Uma das que eu mais gosto Muito bonita também Essa daqui É uma McLaren Ayrton Senna, por que Ayrton Senna? Olha só Olha lá Isso mesmo Perter Ayrton Essa McLaren Meu pai me deu de presente Quando eu tinha 14 anos de idade E foi a primeira miniatura que eu tive E tenho ela até hoje Ganhei em 2001 Essa daqui É uma Ferrari F40 de 1987 Essa foi a primeira miniatura que eu comprei Com o meu dinheiro Foi em 2005 Foi a segunda miniatura da minha coleção E eu sou apaixonado por ela E eu sou apaixonado por ela Linda demais Muito bonita Essa também Uma Ferrari F50 de 1995 Essa é da marca Hot Wheels Uma linda Ferrari Essas são apenas duas das muitas outras que tem na minha coleção Maior parte delas são carros super esportivos de luxo Esse aqui É um Fordinho 1932 Eu tenho um filme que conta a história de um piloto Na época chamada Johnny Calloway Ele pilotava um carro desse e sofreu um acidente muito grave E é uma miniatura muito bonita Essa Mercedes também A única da minha coleção É um por 18 Classe E Muito bonita Linda, linda Esse é um Chevy Nova 427 V8 Parece muito com Opala Muito bonito Esse é um BMW 2008 Série M V8 também Muito bonito Essa é uma das muitas Lamborghinis que eu tenho SV Morciélago Linda, linda E Dois de muitos japoneses que eu tenho Esse é um Makura NSX E esse é o Lancer 10 Evolution Muito bonito E é isso daí pessoal Fizemos um vídeo um pouco curto hoje Para mostrar um pouco da coleção para vocês Espero que vocês tenham gostado E é isso daí Um abraço a todos Fiquem todos com Deus Fui 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho